Aquele pintor muito famoso e talentoso estava dando as últimas pinceladas no seu quadro E ele estava satisfeito demais com o resultado e quando terminou ficou de longe assim olhando, admirando E ele dizia consigo mesmo, é o mais perfeito quadro a respeito do rosto e da figura de Jesus Cristo E entusiasmado com a sua obra, ligou para a imprensa e anunciou que naquele final de semana Iria revelar para toda a sociedade o mais perfeito e deslumbrante quadro a respeito do rosto e da figura de Jesus Cristo E no seu anúncio, convidava todas as autoridades Chamou o prefeito pelo nome, o delegado, o padre, o pastor, os vereadores, os deputados, todo mundo E naquele final de semana, no lugar anunciado, muita gente estava curiosa Querendo saber como que era o rosto de Jesus E como que era esse quadro Então, num momento mais aguardado O pintor se dirigiu a um grande cavalete Que estava coberto por um lençol de linho branquinho E ele disse Agora, amigos Baseado em pesquisa que fiz diretamente dos evangelhos Vou revelar o verdadeiro rosto de Jesus Cristo E ele puxou o lençol E o povo disse Oh! Só que muita gente Disse um oh! De desencanto E os críticos Os jornalistas Os que estavam ali Começaram a murmurar daquele quadro Porque ele apresentava O corpo de Jesus Como se fosse Uma luz tão brilhante Que não dava para ver os olhos, o nariz e a boca Só o contorno do corpo E a sua mão Toda iluminada Batia suavemente numa porta Então Um dos críticos Perguntou ao pintor Este é o rosto de Jesus Cristo? Mas você não disse que era o mais perfeito rosto do Senhor? E o pintor disse É Ninguém sabe como Jesus era Ninguém conhece Ou tem qualquer informação a respeito Da cor dos seus olhos Os seus cabelos A sua pele A sua estatura Mas ele é assim Glorioso Porque ele mesmo diz Eu sou a luz do mundo E João Quando o viu glorificado Disse que ele resplandecia Mais do que a luz do sol Do meio dia E além disso Está escrito Na palavra de Deus Que não podemos fazer Imagem alguma Semelhante ao que existe Em cima nos céus Ou embaixo na terra Aí um outro crítico Querendo zombar Disse Mas pintor Desculpe a franqueza Essa porta aí Não tem maçaneta O Senhor se esqueceu De pintar a maçaneta E todo mundo Caiu na gargalhada Quá, 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 quá Zombando do pintor E ele disse Não, a porta está correta Porque esta porta Representa o coração humano E a maçaneta Fica do lado de dentro Jesus bate Mas só abre Quem ouve a sua voz E aqui em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Jesus diz Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele Cearei E ele comigo E todas as palavras E explicações Daquele pintor Foram anotadas Pelos jornalistas Que publicaram A título de deboche Mas que na verdade Funcionaram como ferramentas Para evangelizar Uma cidade inteira E todos puderam Conhecer a verdade E muitos Muitos Se converteram Com o trabalho Daquele artista Que não teve A pretensão De colocar A imagem De Deus Em uma simples Tela Manchada Por tintas Perecíveis A glória de Deus É muito mais Do que tudo isso Hoje Se você está ouvindo A voz do Senhor Jesus Saiba Ele está do lado de fora Do teu coração Batendo E pedindo para entrar Só você pode abrir Mas olhe A maçaneta Está num lugar alto Por isso Que você deve Levantar a mão E dizer Sim Eu recebo Jesus Cristo O Filho de Deus Como meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Entra Senhor Jesus O Filho de Deus 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 Obrigado.